Em Governador Valadares, a Polícia Militar continua em rastreamento para identificar quem matou Leandro Josué Pereira Alves, de 24 anos, na tarde de hoje, no bairro Santa Terezinha. Moradores ouviram disparos que atingiram uma residência próximo ao local do crime, na rua Florianópolis. A irmã de Leandro foi quem o socorreu ao hospital municipal num carro particular. Funcionários da unidade informaram a PM que havia dado entrada na sala de emergência um homem de 24 anos com três perfurações do peito provocadas por disparos de arma de fogo. A viatura realizou diligências no bairro, mas temendo represálias, o silêncio dos moradores não ajudou os policiais. A PM acredita que a vítima foi atraída para um acerto de contas entre ele e um desafeto. Leandro tinha desavenças com moradores de um bairro vizinho. A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu um projétil na parede de uma barbearia. Legenda Adriana Zanotto